Se você utiliza o Fusion no dia a dia, você vai perceber o que é comum gerar um monte de nodes, um monte de nós, para você montar a sua composição. Ele é até mais complexo em questão de estrutura do que softwares que são baseados em camadas, porque cada camada grupa os seus efeitos. Aqui você tem todas as camadas e todos os efeitos misturados num fluxograma. Então uma coisa que é super importante para você conseguir trabalhar com qualidade dentro do Fusion é ser organizado. Então nessa aula a gente vai entender como a gente pode organizar esses nodes utilizando agrupamentos, anotações e outras ferramentas dentro do Fusion. Vamos lá? Eu normalmente não gosto de trabalhar com os nodes como estão agora, que eles ficam assim completamente soltos. E eu prefiro adicionar aqui ferramentas de organização automática para que fique mais visual, fique mais bonito o processo. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui neste painel é clicar com o botão direito. E ao clicar com o botão direito ele vai trazer uma série de ferramentas, de funções aqui para o painel de node. E a gente vai vir aqui nas opções de organizar as ferramentas. E a gente vai pedir aqui que a gente quer organizar ao grid. Assim quando a gente mover, ele vai organizar uma grid, a gente consegue ver como ele já ajusta aqui automático, que ajuda a deixar aqui alinhadinho e organizadinho. Além disso, a gente pode também pedir que ele organize de acordo com as conexões. Assim ele vai tentar encaixar com outras conexões que ele está trabalhando aqui junto. Aí você não precisaria necessariamente utilizar o grid também. Você poderia utilizar um ou outro, ou no caso eu tinha os dois ligados. Você também pode diminuir aqui o nível de escala, caso eu trabalhar com muitas ferramentas. Se você achar que está difícil de enxergar, você pode mudar ali o nível de escala. E aqui em opções, você tem algumas opções de como elas vão ser organizadas. Uma das coisas que eu gosto, além de você poder ligar e desligar opções usuais, como o grid, que eu acho muito legal deixar ligado, e já vem ligado por padrão. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar aqui ligado ortogonal pipes. Dessa maneira ele sempre vai fazer assim as linhas retinhas na hora de fazer as conexões. Eu acho que fica mais bonitinho. Se você preferir deixar desligado ortogonal pipes, você pode também simular eles manualmente. Eu venho aqui em opções, deixar direction, direct pipes. A gente consegue ver como aqui ele vai fazendo essas várias linhas. Imagina que ele esteja longe, porque ele talvez tenha vindo de uma outra parte do fluxograma, e daí você quer conectar com outro, e as linhas estão começando a incomodar. Você pode fazer o seguinte. Você segura o alt, clica e arrasta num ponto, e você pode adicionar aqui linhas. Então eu poderia fazer, por exemplo, o seguinte. Eu vou quebrar essas conexões. Eu dei um alt e clique para adicionar esse daqui, e eu puxo a partir daqui. Então eu poderia ter uma linha reta, e eu só divido aqui na hora de conectar. Também ficou organizado. Daí você não precisa necessariamente utilizar aquele ortogonal pipes, e sim você utiliza uma ferramenta dessa para te ajudar a organizar. No caso, eu vou deixar ali ligado o ortogonal pipes, porque eu acho que fica mais visual, mais bonitinho. Se ainda estiver bagunçado, eu fui organizando aqui, mas se ainda estiver bagunçado, porque você não tinha ajustado ainda e tal, e ficou meio bagunçado, você pode utilizar aqui a opção de alinhar todas as ferramentas a grid. Daí ele vai organizar no grid, como eu já tinha organizado antes com o grid, e vai continuar tudo já organizadinho. Se o seu estiver bagunçado, sempre que bagunçar, você pode utilizar essa opção para alinhar automaticamente. Se você acha interessante ter o navegador sempre ligado, você também pode vir aqui em opções e habilitar mostrar o navegador. Você também pode utilizar a tecla V, e ele deixa ali o navegador sempre visível, tá? Se você achar que facilita a sua navegação, basta clicar na tecla V ou ir lá nas opções. Quando você tiver muitas ferramentas também, se você quiser agrupar essas ferramentas, você pode utilizar o atalho Ctrl G. Imagine que eu tenha feito todo esse conjunto aqui de círculos, e eu queira agrupar para facilitar o processamento, porque agora eu vou fazer outras etapas e esses círculos já estão prontos. Eu posso vir aqui, selecionar eles todos, e apertar Ctrl G para agrupar. Ou, seleciona todos, botão direito, e você vem aqui em Group. Quando ele agrupou, vai aparecer aqui como um conjunto de vários nós, de várias ferramentas. Ele presta aqui essa indicação de grupinho. E fica mais limpo aqui a sua interface. Se você quiser ter acesso a todos os itens do grupo, basta dar um duplo clique, e ele abre aquela ferramenta toda. Você pode, inclusive, deixar essa ferramenta aqui organizada em algum lugar, se te ajudar a facilitar a sua navegação. Outra maneira de fazer organizações também, eu vou desagrupar aqui o meu objeto, clicando com o botão direito, e dando aqui um One Group. E aí eu desagrupei, agora ele voltou a ficar solto. Outra maneira de organizar também, além dos grupos, é acessando aqui as ferramentas da livraria, acessando aqui Flow, e aqui em Flow você tem duas opções, Stick Note e Underlay. Esse Underlay cria assim uma caixinha para te ajudar a organizar, e daí você pode dar um nome para as funções. Por exemplo, esse conjunto de nós, eu vou dar um duplo clique aqui, apertar F2, e vou dar um nome aqui. Esse conjunto de funções são os diversos círculos. E aí ele marcou ali como diversos círculos, e me ajuda visualmente a identificar o propósito desse conjunto de nós. Principalmente se você vai trabalhar com outras pessoas, você vai ficar um tempo trabalhando com o mesmo projeto, você vai ter que voltar outras vezes em outros dias, você não quer esquecer para que serve aquele conjunto. Então você utiliza um Underlay para fazer essa junção. Outra vantagem quando você tem um Underlay, quando você seleciona ele, aqui no Inspector aparece todas as ferramentas de uma vez só. Quando eu clico em uma ferramenta, só aparece as opções daquela ferramenta. Mas quando eu clico no Underlay, ele vai aparecer todo o conjunto de ferramentinhas na lista, é só clicar fora e clicar de volta. E assim eu posso fazer alterações em todas as opções de uma vez só. É mais fácil para você trabalhar com um conjunto de ferramentas, e também para você conectar funções de uma com as outras, depois a gente vai ver mais para frente em outras aulas, como conectar parâmetros de uma ferramenta com outra ferramenta, e esse Underlay pode te ajudar. Eu deletei ele, e daí o outro Stick Note é mais uma anotação para você escrever coisas, daí você pode adicionar anotações, escrever coisas ali, como você achar relevante. basta clicar ali F2 para dar nome, e clicar aqui embaixo para adicionar as informações, e daí você pode colocar na parte que você quiser da sua interface, para ficar mais fácil você lembrar o porquê, qual que é o propósito, ter explicações sobre a sua pipeline de organização aqui de composição. Aqui para navegar, eu estou sempre usando o scroll do mouse, eu uso o botão do scroll, eu clico e arrasto para fazer aqui o pan, eu posso também usar o control, para fazer aqui um zoom in, um zoom out, basta clicar o control e girar, isso pode facilitar também para vocês no dia a dia, usarem o control. Um conselho sempre trabalhando com o Fusion, tem o mouse por perto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, essa é uma dica rápida, porém, tanto aqui no canal, quanto também nos nossos cursos do Portal WebMakers, você encontra outras técnicas e outras ferramentas para se aprofundar ainda mais. Se você tiver dúvidas, sugestões, por favor, coloque aqui no comentário, que a gente usa como base para as próximas aulas, e não se esqueça de se inscrever para acompanhar a nossa página. Eu te encontro na próxima videoaula, e até mais!